Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Maniaque dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra apagar Sei que tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito aonde nem o que fazer Eu não encontro a sua palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa Amor, a porta vai estar sempre aberta Amor, o meu olhar vai dar uma festa Amor, na hora que você chegar Amor, na hora que você chegar Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento 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 Maniaque dá e passa Não é coisa de momento 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 Não é coisa de momento